Deus transformará a sua maior preocupação em uma grande bênção. O Senhor transformará os seus piores dias nos seus maiores testemunhos. Deus já está transformando os seus piores acontecimentos nos seus maiores milagres. Você não vai entender como vai acontecer. Nem agora, enquanto eu falo aqui, você não vê como. Você não vê possibilidades. Na verdade, nada, 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 simplesmente nada, talvez conspira hoje ao teu favor. Mas eu quero ser boca de Deus agora para a tua vida. Não ignora a voz de Deus. Viu? Não ignora a palavra de Jesus para a sua vida nesse instante. Deus transformará a sua maior preocupação no seu maior testemunho. Hoje isso que você passa te preocupa. Hoje tudo que você passa tira as noites do teu sono. Ou tira o teu sono nas noites. Deus sabe o quanto você tem passado as madrugadas muitas vezes. Acordada, dormindo mais tarde. Quando o sono falta, se ausenta de você. E vem aqueles pesadelos terríveis. Hoje Deus manda te falar. Eu quero ser profeta aqui. Viu? Não despreze, não ignore a bênção. Se você desprezar a bênção, ela vai se afastar. Eu não quero que ela se afaste. Nós precisamos que ela chegue e venha até nós. Hoje o Senhor manda te dizer, minha filha. Eu estou transformando o teu pior momento. No seu maior testemunho. Eu estou transformando os teus piores dias. Nas suas maiores alegrias. Você precisa ter fé e acreditar. Diante de Deus, meu anjo, não há o que ele não possa resolver. Basta termos apenas uma coisa. Fé. Fé é o elemento fundamental para seguirmos firmes. Deus não te trouxe aqui nesse vídeo por acaso. Deus te abençoe. Muito boa noite. Eu convido você a partir de hoje, de hoje, de agora. A fazer parte das nossas correntes de orações aqui na internet. Nós temos vários horários. Seis da manhã, sete da manhã, meio-dia, três da tarde, dezoito horas, vinte horas aqui no YouTube. E vinte e uma horas no Facebook e meia-noite. É claro que são divididos em dois canais. Esse aqui é o canal Orações do Fábio Nunes. Te inscreva agora. Se você não se inscreveu, o convite é para você. Te inscreva. Clica no sininho e na palavra todas. Quando você se inscreve num canal de oração como esse, você começa a receber bênçãos diárias. Palavras que vão te motivar, te levantar, fortalecer. Deus está contigo. Ele já está transformando os teus piores momentos nas tuas maiores alegrias. Meu anjo, olha para o teu profeta aqui. Escute que eu vou, o que eu preciso te dizer. Não adianta tentarem querer colocar o pé para que a porta não se abra. Não adianta querer empurrar. Não, a porta não vai se abrir para ela. Não. Não adianta querer impedir. Tem gente fazendo de tudo. Mas de tudo para você não ser abençoada. Meu anjo, a sua oração tem incomodado o inferno. A sua oração tem incomodado os demônios. As áreas negativas que tentam controlar situações. Que somente Deus para afastá-las da sua vida. Você tem incomodado. Tem incomodado. Muita gente. Mas não é porque você está fazendo mal ou tem feito mal. Não. Não. Não é isso. É que, na verdade, essa oração que você faz aqui agora, aqui, aqui, essa oração, ela te fortalece. Ela aumenta a sua luz. Essa oração, ou todas as orações que você tem feito, Deus, cada oração aumenta um pouco mais a sua fé. Meu anjo, olha para o teu profeta aqui. Eu estou olhando para você. Eu estou te olhando nos teus olhos e sei que você está online ao vivo aqui. Deus está cuidando de tudo. Tudo vai ficar bem. O Senhor está cuidando de tudo. E tudo vai ficar bem. Hoje o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Hoje o Senhor te trouxe aqui. E eu já ouço, eu já ouço, já vejo gritos. Gritos de vitória. Eu já ouço gritos. Gritos de alegria. Eu já ouço choro. Eu já vejo você chorar. Mas não chorar de perdas. Não um choro de lamentação. Mas um choro de gratidão. E só você que crê. Não, você que não crê. Desculpa, anjo. Não vai acontecer. Meu anjo de luz. Teu profeta te ama muito. Por isso que nós estamos aqui todos os dias ministrando bênçãos e orações. Mas é para você que crê. Se você não crê, pode sair desse vídeo. Não é para você não. Fábio, eu não creio nada disso. É uma bobagem. Ah, eu já estou de saco cheio. Não crê. Pode passar o vídeo então. Mas você que crê na palavra de Deus. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Fica aqui. Curta o vídeo e já compartilha. Dizendo, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. A tua fé tem que estar na frente. Na frente do problema. Na frente da luta. Na frente da dificuldade. Na frente da adversidade. Hoje o Senhor está me usando para falar com você. Dizendo, minha filha. Minha filha. Minha filha. Meu filho. Eu estou hoje transformando o teu pior momento no teu maior testemunho. As tuas piores tristezas nas suas maiores alegrias. Eu estou trocando o choro de tristeza, de lamentação, por um choro de emoção e gratidão. Ei, meu anjo. Meu anjo. Escuta o teu profeta falar aqui. Viu? Você ainda vai ser muito grata a Deus. Vai chegar uma fase da tua vida que você não vai ter mais nada a pedir. Mais nada a pedir. Como assim, Fábio? Vai chegar uma fase na tua vida. Mari, Vera, Biasi, Rosa, Marcos, Sandra, José. Que você não vai mais pedir nada. Porque Deus já vai realizar todas as coisas. Vai te surpreender. Vai chegar uma fase na tua vida. Ela virá. E não vai tardar. Em nome de Jesus. Escreva que eu creio. Curta o vídeo e compartilha. A fase da gratidão. A fase da gratidão. Eu estou falando com pessoas aqui com corações abertos para ouvir a voz de Deus. Estou dizendo para você, meu anjo, que a fase da gratidão, ela vai chegar e não vai demorar. O Espírito de Deus está aqui agora e eu ordeno que o Espírito Santo de Deus, que os anjos do Senhor, como diz a Bíblia do Salmo 91, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde. Eu ordeno que um anjo do Senhor, eu peço com muita humildade, gratidão e fé, que anjos de Deus te protejam. Guardem a sua vida. Guardem a sua alma. Te conserve. Meu anjo, escuta aqui o teu profeta dizer. Deus está transformando os teus piores momentos nos seus maiores milagres. As tuas piores fases nos seus maiores testemunhos. Muito em breve. Essa fase de escassez, ela vai ter um ponto final e já está chegando esse momento, viu? Deus está transformando. Deus está transformando. Se você crer, só você que crê, fica aqui nesse vídeo para receber oração, viu? Faz o seguinte, já compartilha com mais pessoas o maior número de compartilhamento que você puder. Espalhe essa palavra profética, porque isso vai alcançar mais corações. E Deus vai abençoar mais pessoas através de você que é instrumento dele. Amém? Meu anjo, o teu profeta, neste exato momento, precisa orar por você. Eu vou abençoando aqui todos os ofertantes, dizimistas, que Deus te abençoe. A você que lançou e tem lançado aqui a sua semente da prosperidade. Fábio, eu sou fiel, eu fiz um voto com Deus e eu estou firme. Amém? Permaneça firme. Deus vai te recompensar. Amém? Meu anjo, neste instante, eu preciso te abençoar com a nossa oração. A oração da noite. A primeira oração. Daqui a pouco, meu anjo, 20 horas, 8 da noite, horário de Brasília, horário aqui de São Paulo. Nós estaremos ao vivo, ao vivo, no canal do YouTube, aqui, Fábio Nunes, e 21 horas, aqui no Facebook também, no canal do YouTube Fábio Nunes. Amém? Agora o teu profeta vai orar por você. Aceita uma oração? Toma posse dessa palavra hoje. Amém, meu anjo? Quero ver você compartilhar e curtir aqui, hein? Escrevendo, eu tomo posse. Teu profeta vai orar. Pai, aguardamos, esperamos e profetizamos que essas bênçãos cheguem. Transforma esse pior momento no maior, no momento mais alegre da vida dela. Transforma essa pior tristeza na maior alegria. Esse fracasso no sucesso, transforma, vai transformando, Deus. O pior momento no maior testemunho, a pior fase, nas fases mais promissoras deste coração, desta vida. Nós cremos que o Senhor é o Deus da transformação. Estamos aqui orando porque cremos no poder da oração e no poder do milagre. Eu oro por todos e abençoo cada um, cada uma. A cada, meu Deus, filho teu, a cada filha tua que curtiu, comentou, compartilhou e está firme aqui nas nossas correntes. Os novos inscritos aqui do canal do YouTube. Orações do Fabio Nunes. Pai, eu peço uma bênção muito especial para os novos inscritos. A todos que clicaram em inscrever-se, no símbolo de sininho, na palavra todas. No símbolo de um sininho e também na palavra todas. A todos que começam hoje a fazer parte da nossa corrente de oração. Abençoe aos novos seguidores aqui do Facebook. Pai, proteja e cobre com o teu manto protetor. Em nome de Jesus eu te abençoo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito de Deus. Diga amém. Eu te amo muito em Cristo Jesus. E não é pouco. Teu profeta volta logo mais. À noite, 20 horas. E 21 horas no Facebook. 21 horas no Facebook e 20 horas aqui no YouTube. Deus te abençoe. Amém. 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 Obrigado.